Não existe nada mais emocionante do que amamentar. É um momento mágico. E o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa nos primeiros seis meses. Depois começa a dar alimentos saudáveis e continua amamentando até dois anos ou mais. E quando você tem o apoio da família, dos amigos, da empresa onde trabalha, de todos à sua volta, como eu e Pedro tivemos, fica tudo muito melhor, né filho? Seja também um amigo do peito. Apoie a mulher que amamenta. Hehehehe.